Em nome de Jesus, no nome de Jesus, Santo Deus Amor de Jesus, no guarda do Santo nome, Senhor Amor de Jesus, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abordona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem que não for bem as matérias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou Dele e tudo é Dele Glória a Deus Se só você não tem motivos Perdão seu bem, do filho, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Já pronto Então, Jesus Eu vou adorar Se não tem motivos pra cantar Cantar de Deus De todo o seu coração Foi o que saiu E eu sou o melhor Mas não adoro ver O que ele faz É ver o poder Matéria Larabaca 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 Você não tem o odio Você tem o seu fim Seus filhos, seus amigos Agora vai te dar Vou adorar E em frente a rolar Eu vou adorar Meu filho, meu amor Bendito seja O nome do Senhor A ele é honra A ele é honra A ele é honra E o amor A ele é honra A ele é honra E o amor É o melhor para Deus E leve para ele A ele é honra 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 Amém. Amém. Amém.